Amém? E antes, já vão abrindo a sua Bíblia em Esté, no livro de Esté, capítulo 2, o versículo 15. Esté, capítulo 2, versículo 15. E eu quero liberar essa palavra sobre você. Eu amo a história de Esté. Ela tem sido uma história tão pontual para os dias de hoje. E eu creio que você é uma Esté para esse tempo. Uma mulher que vai florescer apesar das conspirações, apesar das circunstâncias, apesar de tudo que pode vir para te parar. Você vai florescer. Sabe por quê? As suas raízes estão na palavra. E quem tem raízes em Deus e quem está edificado na palavra não vai parar de florescer. Mas vai florescer em todas as estações. Você não vai florescer só na primavera. Você vai florescer em todas as estações. Porque quem vai te fazer florescer é o Senhor. E você vai florescer no lugar no qual Ele te plantou. Esté, capítulo 2, versículo 15, diz assim. Chegando, pois, a vez de Esté, filha de Abiaíu, tio de Amadoqueu, que a tomara por sua filha para ir ao rei. Amadoqueu, coisa nenhuma pediu. Se não o que disse Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e alcançava Esther, graça, aos olhos de todos quantos Abia. Abia. Fecha seus olhos e ore comigo. Amado Deus, estamos diante da Tua Palavra. E sabemos que ela é fiel e verdadeira. Céus e terra passarão, mas a Tua Palavra permanecerá para sempre. Deus, os nossos olhos estão em Ti, Pai. O nosso coração está aberto para receber aquilo que Tu tens. Deus, mulheres estão aqui, necessitadas, ansiosas, desejosas pela Tua voz. Porque quando a Tua voz fala, o ambiente muda. Porque quando a Tua voz, ela é ouvida, nenhum ambiente permanece o mesmo depois da Tua voz. Deus, nós queremos ouvir o Senhor. Abre os nossos ouvidos, abre os nossos corações. E que essa Palavra, ela seja como uma espada de dois gumes. Ela vá na divisão da alma e do espírito, de juntas e medulas. E cumpra aquilo que é do Teu propósito. Deus, a Tua Palavra vai aonde a medicina não vai. A Tua Palavra vai aonde os remédios não podem ir. A Tua Palavra vai aonde a Palavra humana não pode chegar. Só a Tua Palavra. E é ela que queremos, Deus. É ela que desejamos, Pai. Fale os nossos corações. Desejamos Te ouvir. Amém. Eu quero cantar essa canção que diz Oh meu Deus Espera aí que eu vou pegar Tá chorando por quê? Espera aí, isso acontece, gente. Tá chorando por quê? Agora peguei. Se você tem Deus Que cuidar de você E jamais esquecer Ele sabe de tudo O que você está passando E mandou te dizer Que Ele está cuidando Lembrar de todos os livramentos que você Lembrar de todos os livramentos que você já passou Nem era pra você estar aqui Mas Deus falou assim Esse aí, ó Esse aí vou levantar E onde colocar a mão Eu vou abençoar Não chore Quem cuida de você Não dorme Levanta Tem muita gente que te ama Deus mandou Deus mandou E diz Que vai Que vai acontecer Deus mandou Diz Que tudo vai passar Lembrar de onde você está E onde você nasceu Lembrar de todos os livramentos que você já passou Nem era pra você estar aqui Mas Deus falou Segura a mão dessa mulher E diz aí, ó Deus vai te levantar Deus vai te levantar Para esse tempo E onde colocar a mão Eu vou abençoar Diga isso Olhando pra ela E diga Diga Quem cuida de você Não dorme Levanta Tem muita gente que te ama Deus mandou Deus mandou Que vai Que vai acontecer Deus mandou Deus mandou Te levantar Tudo vai passar Diga Mais uma vez Não chore Quem cuida de você Receba essa palavra hoje O Senhor está te sustentando O Senhor é a tua força Deus mandou Te dizer Que vai acontecer Deus mandou E te falar Que tudo vai passar Amém 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 Não é tempo de chorar É tempo de se levantar É tempo de se levantar Sabe por que está escrito aqui No versículo que você acabou de ler Quando chegou a vez de Esther E eu vim aqui pra dizer Que vai chegar A tua vez Eu vim aqui pra dizer Se você crer nessa palavra profética Levanta a sua mão E eu quero liberar pra você Dizer Vai chegar A tua vez O tempo de cantar Vai chegar O tempo de testemunhar Vai chegar O tempo de falar Do milagre Vai chegar O tempo de dizer Eu chorei Eu plantei Chorando E plantei Mas puta No mesmo lugar Que você chorou E plantou Você vai voltar Certamente Com os teus frutos Com os teus frutos Com os teus frutos Vai ter dia Que você vai ver Só lágrima Vai ter dia Que você vai ver Só luta Vai ter dia Que você vai ver Só aprovação Mas eu vim aqui Te dizer Que na vida do crente Não tem só prova Que na vida do crente Não tem só luta Que na vida do crente Não tem lágrima Na palavra Tem promessa Na palavra Tem vitória Na palavra Tem refúgio Na palavra Descansa Vai chegar A tua vez Pra dizer a você Que aquilo que você Tem plantado Aquilo que você Tem plantado No Senhor Não é Em vão Ah mas o meu pastor Não viu Minha líder Você não viu Fulaninha não sabe Mas o céu Está te vendo Minha irmã Obrigada O céu está te vendo O que vale É que o céu Diz a teu respeito Sabe Chegou a vez De Esther E é lindo Ver como a história Dessa mulher Começou Porque o que eu amo Da palavra de Deus É que a palavra de Deus Não esconde As áreas De fraquezas Das quais Das pessoas Das quais Ele usa Sabe por que Ele não esconde Pra quando você Olhar Pra suas fraquezas Pra quando você Olhar Pra sua circunstância Pra quando você Olhar Pra sua história Eu não sei Se você já Tropeçou Eu não sei Se você já Desanimou Eu não sei Se você já Errou Eu não sei Mas eu já Eu já E Paulo diz De todos os pecadores Eu sou o pior Nenhuma de nós Que estamos sentadas Aqui somos perfeitas Não é verdade? Mas sabe por que A Bíblia não esconde A história Real Sem máscara Sem rodeio Dos homens Das quais Ele usou E das mulheres Das quais Ele levantou Pra dizer Pra mim Pra você Que quando você Olhar Pra tua fraqueza Quando você Olhar Pra tua alimentação Saiba Que em Deus Há um recomeço Saiba Que em Deus Há uma nova História A Bíblia diz Em Provérbios Capítulo 24 Se eu não me engano Versículo 8 Diz assim Se o justo Cair sete Sete Vezes Ele voltará A se levantar Oh Meu irmão Sabe que a Bíblia diz Que na tua Fraqueza Eu vou Aperfeiçoar O meu poder Sabe que a Bíblia diz Que o vaso Ele é de barro O vaso Ele é humano Mas a excelência Do poder Está no vaso Porque não é sobre mim Não é sobre o vaso Mas é sobre aqui O que ele Deposita dentro do vaso Você está entendendo? Sabe E eu amo Porque quando a gente Olha a história De Pedro Quando a gente Olha a história De Esther Quando a gente Olha a história Da mulher samaritana A gente vai ver Que eles fraquejaram Em sua história E Deus Não apaga As fraquezas Deles da Bíblia Não exclui E não tira da Bíblia Sabe por quê? Para lembrar a mim A você Que ainda que haja Um tropeço Que ainda que você Desanime Ainda que você diga Eu sou pequena demais Eu sou a menor Da minha família Eu sou a menor Da minha casa A minha casa É a mais simples Da rua A minha casa É a casa mais confusa Deus não vai consultar O histórico Da tua família Para te escolher Deus não vai consultar A tua conta bancária Para te escolher Deus não vai consultar O teu SPC Serasa Para te escolher Deixa eu te dizer O Senhor Ele te escolheu Porque a partir de você Ele vai mudar o rumo Da tua família Porque a partir de você Ele vai mudar o rumo De uma nação E aí você Muitas vezes Olha para você Limitado E olha para a promessa E você diz Como que essa promessa Vai caber em alguém Tô pequeno Como que essa promessa Vai caber Diante Da minha circunstância Sabe Mas não é sobre você É sobre quem te prometeu Ele é fiel Ele é fiel Ele é fiel E ele é especialista Em encontrar rei Dentro de pastos Cuidando de ovelha Ele é especialista Encontra a rainha Que é órfã De mãe De pai Ele é especialista Em pegar os improváveis E colocar em lugares grandes Porque não vai ser sobre ele Vai ser sobre o nome dele Vai ser sobre o nome dele E quando a gente olha A história de Esther Não foi uma história fácil Foi uma história Em que ela foi esmagada A gente quer ser usada por Deus A gente quer ser uma bênção A gente quer ter um sal Mas minha irmã O preço para carregar um sal Não é barato Não é fácil É um preço de renúncia É um preço que você tem que negar Sua carne É um preço que você precisa morrer Para você mesmo E Deus Ele mostra na palavra dele Quando conta E fala sobre a história Dessa menina Esther O livro É dado por esse nome Esther Mas o sentido Original Do seu nome Seu nome judeu Era Adasa E Adasa tem um significado Muito forte Adasa significa Pequena Morta Uma planta Que sobrevive Em deserto Uma planta Que aprendeu A florescer Na escassez Uma planta Que aprendeu A florescer Quando não tinha Nada favorável Para florescer Uma planta Que floresceu Mesmo diante De altas temperaturas E muitas vezes Em meio a pressão Em meio as pressões Da vida É que você Vai ter que florescer É quando você Estiver se sentindo Pressionada Por todos os lados É que você Vai ter que florescer A Bíblia diz Que essa Nome Adasa Era o seu nome judeu Mas é interessante E o Senhor Trouxe ao meu coração E eu perguntei Deus Mas por que o nome? E o livro Não se chama Adasa O livro O livro Da qual conta A história dela Não se chama Adasa Se chama Esther E isso foi algo Que o Senhor Ministrou ao meu coração E Deus disse Para mim Porque Os primeiros capítulos Da sua história Nem se compara Com o que eu vou fazer Nos próximos capítulos Você pegou Os primeiros capítulos Da tua história Não vai determinar O teu destino Os primeiros capítulos Da tua história Não vai determinar O lugar Que Deus vai te levar Não Deixa eu te dizer Talvez você diga Eu venho de uma família Simples Mas isso não significa Que você não vai chegar Em lugares altos Ah, mas eu venho De uma circunstância Pequena Difícil Mal tinha dinheiro Para comer Deus abre porta De concurso Para a gente Que se esforça E que vai florescer Até no deserto Deus abre porta E sabe o que eu aprendo Com o Esther É que Ela Aprendeu a florescer Na escassez Ela Aprendeu a florescer Na luta Porque é muito fácil Minha irmã A gente florescer Quando tudo está indo bem É muito fácil A gente florescer Quando você tem apoio De todo mundo Mas Deus hoje Está te chamando Para você florescer Ainda que ninguém te apoie Ainda que ninguém te encoraja Ainda que ninguém te incentive O que vale É o que Deus Falou Para você E se você Carreca uma palavra Se mova Pela palavra Que Ele te deu Porque Quando Ele falou Com você Ninguém ouviu O que Ele disse A você E a gente Muitas vezes A gente quer se mover Pela instrução De outras pessoas A gente quer se mover Pelo que Deus Diz para outra pessoa Ei O que Deus Diz para outra pessoa É para outra pessoa Se mova Naquilo Que Deus Falou Para você Deus não te chamou Para você Sair andando Com as armaduras De saúde Deus disse Vai na tua simplicidade Vai naquilo Que eu te falei Vai na tua humildade Que a minha presença Vai te acompanhar Porque eu aprendi A florescer Quando eu era Uma pequena morta Porque eu aprendi A florescer Em circunstâncias Escassas Sabe E eu quero Trazer Alívio Hoje Para o teu coração E te dizer Que muitas vezes Assim como eu E você A gente se compara E a gente fala Assim Deus Porque eu não sou Uma orquídea Deus Porque eu não sou Uma roseira Porque eu tenho Que ser uma pequena Morta E Deus está dizendo Porque aquilo Que eu estou Escrevendo E vou fazer Na sua história É único E eu vou te usar Da maneira Que você é Com a história Que você tem Com as cicatrizes Que você carrega Com as superações Que você atravessou Ei Aí você fala Ah, mas eu não sou Igual fulano Eu não canto igual ela Eu não prego igual ela Deus está dizendo Para você Você não precisa Ser igual ela Você precisa Ser igual A você A quem eu chamei A quem eu ungi A quem eu escolhi Sabe E a gente vive Em um ambiente Muitas vezes De comparação Comparação Com fulano Comparação Com a família De fulano E Deus está dizendo Olha para você E veja o quanto Eu tenho sido fiel Na tua vida Olha a tua casa Olha a tua cama Olha o teu teto Traz contentamento Para aquilo que você tem Para aquilo que você Carrega Talvez você não chegou Onde você quer Mas veja o quanto Você já caminhou Talvez você não chegou Onde você planeja Mas seja alegre Por tudo que você já superou Eu quero te dizer Você é rica Daquilo que o dinheiro Não pode comprar Tem gente que está Andando de carrão Importado De casa chique Mas não tem a paz Que tem na tua casa Não tem um casamento Blindado Como você tem Não tem uma família Como você tem E você está reclamando E Deus está te dizendo Você é rica Daquilo que o dinheiro Não pode comprar Traga alegria Para o simples Traga alegria Para aquilo que você possui Traga alegria Faça as pazes Com a tua história Faça as pazes Com a tua história E aí você fala Mas eu não cheguei Eu não tenho Aquilo que eu gostaria Porque Ela poderia olhar Para a história dela E dizer Eu sou uma pequena morta Eu sou órfã Imagina na escola Ela vindo Todas as suas coleguinhas Com a sua mãe Indo lá no portão Da escola buscar O seu pai Vindo buscar E ela dizia Porque todo mundo Pode ter mãe Porque todo mundo Pode ter pai E eu não tenho E ela teve que aprender A fazer as pazes Com as suas próprias cicatrizes Com a sua própria história E sabe que a gente Precisa aprender A parar de se comparar Com o outro A parar de olhar Para o outro E olhar o quanto Deus cuidou de você Sabe por quê? Quando a gente se compara Você não está sendo Justa com você Porque cada um Tem um ponto de partida Diferente do seu É como se todo mundo Estivesse chegando No Rio de Janeiro Mas ela saiu Da Bahia De ônibus Eu Saí de São Paulo De ônibus Quem vai chegar Primeiro? Quem veio de São Paulo Que é do lado do Rio E eu estou me comparando Com ela Que veio da Bahia Eu estou sendo justa? Você não sabe Você não sabe o ponto De partida Da mulher Que está do teu lado Você não sabe Da onde ela veio Você não sabe A estrutura Que ela veio E se ela está Caminhando Para o Rio de Janeiro Se ela está Caminhando Para o céu Eu não sei Se ela vai ser A primeira a chegar Mas o que importa É que no céu Ela vai chegar O que importa É que na eternidade Ela vai chegar O que importa É que ela está Caminhando Para chegar lá Ei, para de se comparar Porque quando você Se compara Você não está Sendo justa Com você Cada um tem Um ponto de partida Cada um tem Uma estrutura familiar Cada um tem Um histórico E Deus está dizendo Eu estou com você Na tua caminhada O que importa É não parar O que importa É continuar Você está entendendo Ela poderia Se comparar Mas Esté fez As pazes Com a sua própria história E ela floresceu E porque ela floresceu Ela foi Levada junto Com as mulheres Para um grande Concurso de beleza E foi escolhida Para ser a rainha De um dos Impérios Mais poderosos Daquele período E eu quero te dizer Uma coisa O nome dela ali Deram um outro nome A ela Esté E Esté tem um significado Que diz Estrela Aquela que brilha E sabe Quando eu fui buscar O sentido Original Profundo Da palavra Estrela Ela não é um astro Que Não tem luz própria Ela não é um astro Que depende do sol Para brilhar Não A estrela É um astro Luminoso Que tem luz própria E sabe O que o Espírito Santo Falou comigo Eu não me ofendo Porque você tem luz própria Porque quem te deu Essa luz Fui eu Eu não me ofendo Que você dê certo Eu quero mais Que você flua Eu quero mais Que você prospere Eu quero mais Que você avance Porque Ele mesmo disse Não foi Paulo Não foi Pedro Foi Jesus Que disse Vocês são O que? A luz Vocês são A luz Sabe que Deus Está chamando Chamando você Para brilhar Deus está chamando você Para você Tomar posse Da tua identidade E ter uma identidade Curada na palavra Dele Você foi chamada Para brilhar Na tua luz Não é na luz Da fulana Não é na luz De ciclano É na tua luz Sabe porquê? Deus Ele te deu Uma luz própria Você está entendendo Você está entendendo E muitas vezes Em ministérios A gente Entulha poço De gente A gente não deixa Que ministérios Fluam A gente impede Que pessoas Que estão ali Prontos a fluir A gente vai lá Entulha poço A gente vai lá Impede que a pessoa Flua Mas Deus Não te chamou Para ser uma mulher Que vai entulhar poço Mas ser uma mulher Que vai brilhar E uma mulher Que brilha Quer ver a outra Brilhar Uma mulher Que se levanta Quer ver a outra Se levantar Uma mulher Que está curada Ela vê a outra Ser curada E aí Quando ela brilha A gente vai ser Uma constelação Que vai iluminar A terra Que vai fazer A diferença É para você Brilhar do lado Dessa mulher Que está do teu lado É para você Segurar a mão dela E dizer Pode contar comigo Sabe por que A gente ouve muito Ah, mulheres Levantando mulheres Mas isso não passa De um jargão Porque Deus Ele quer nos dar Alianças Ele quer nos ensinar A termos alianças Porque aliança Permanece até na dor Aliança Vai ter gente Que vai ficar do teu lado Até quando você Não acredita em você Aliança Essa gente Que vai estar Do teu lado Orando Intercedendo Pela sua vida Deus te chamou Para brilhar E ela entendeu Tanto Que ela se tornou A mãe De uma nação E aqui O Espírito Santo Ministra Algo meu coração Que exatamente Aquilo que ela não teve Que foi uma mãe Ela se tornou Aquilo que ela não teve Você tem duas escolhas Ou você deixa A dor te deformar Roubar de você A tua essência Ou você deixa A dor Ser reciclada E se transformar Em uma cura Você tem Uma escolha Decidir se mover Pela dor Ou se decidir se mover Talvez você diga Eu não tive afeto Eu não tive carinho Eu não tive amor Eu não tive Mas eu vou ser Afeto Eu vou ser Palavra de encorajamento Eu vou ser Ânimo para alguém Eu vou ser Suporte para alguém Aquilo que eu não teve Eu vou ser Para alguém Eu não vou deixar Que aquilo que me foi Escaço Se torne uma desculpa Para aquilo Que eu devo fazer Como uma mulher Transformada Que sou E essa mulher Ela brilhou Aonde ela chegava A Bíblia diz Que aonde ela chegava Ela encontrava graça E a Bíblia diz Que ela foi Levada Para este lugar E sabe que eu amo É porque Quando a Bíblia diz Que ela foi Levada Para aquele lugar Ela não pediu Para estar lá E quando você está No centro Da vontade De Deus Você não vai precisar Fazer força A bênção Vai perseguir você A bênção Vai correr Atrás de você A Bíblia diz Que ela foi Levada Deus está dizendo Que os lugares Que Ele tem Para você Você não vai precisar Esmurrar a porta Você não vai precisar Por favor Deixa que eu entre Deus vai abrir a porta Deus vai puxar a cadeira Com o teu nome E dizer Agora é o tempo Da honra Agora é o tempo Da alegria Deus vai te levar Ao lugar Que Ele tem Como destino E propósito Para você Não é você Que tem força A barra Tem gente Que força Eu quero cantar Eu quero pregar Eu quero Não Espera Que aquele Que te vê No bastidor Que conhece As tuas raízes Que conhece Você Quando você Adora Quando ninguém Te vê Que conhece Quando você Lê a palavra E você Deseja Conhecer Mais da palavra Ele vai Abrir a porta E te levar Os lugares Onde você Vai pregar A palavra Onde você Vai cantar Onde você Vai ser Um instrumento Do Senhor Cadê as mulheres Que carregam O chamado De Deus Aqui Cadê as mulheres Que vão queimar Nesse tempo Cadê as mulheres Que vão queimar Nessa geração É você Que ele está Chamando É você Que ele Conta E quando Ela chegou Ali Todas elas Poderiam escolher O que elas Quisessem Elas passaram Por um processo Até se encontrar Com o rei E a Bíblia Diz Que Esther Ela não Pediu Coisa Nenhuma E eu me Pergunto Será que Eu e você No lugar Dela Não íamos Aproveitar Aquela circunstância Para pegar A bolsa Mais bonita O vestido Mais bonito Não Mas sabe Deus está Levantando Mulheres Como Esther Que vão se Submeter E dizer O que o Senhor Quer O que eu vou Vestir Que vai agradar O rei O que eu vou Falar Que vai agradar O rei O que eu vou Fazer Que vai agradar O rei Egai Ele tem Uma tipificação Uma simbologia Do Espírito Santo Na nossa vida Ele é aquele Que adorna Você Para se encontrar Com o rei Dos reis E muitas Muitas vezes A gente chega Diante de Deus E a gente Faz do nosso Jejum Da nossa Oração Uma ferramenta Para que Deus Faça aquilo Que eu quero E não Para que eu Jeju E ore E ore Para que Ele Faça em mim O que Ele Quer O que Deus Está nos Chamando É para sermos Mulheres Profundas Mulheres Que tem Raízes Mulheres Que não Vão ser Fúteis Superficiais Mas mulheres Que vão ser Profundas Em Deus Ao ponto De dizer Não Não o que Eu quero Mas aquilo Que tu Queres Não As minhas Vontades Não Os meus Caprichos Não Os meus Desejos Porque quando Você coloca O seu desejo Acima do teu Propósito Você corre Um grande Risco De viver O engano E quando A gente está Engano A gente está Movido pelo Engano A gente fica Cego Hoje No meu Devocional Eu li A história De Balaão E Balaão Deus disse A primeira Palavra Que Deus Liberou O próprio Balaão É Não Vai Os príncipes Foram Embora Balaão Foi chamado Para amaldiçoar O povo E ele Foi com o Senhor Ele ouvia Deus Ouvia Deus falava Com ele Falava O problema Não é se Deus Fala com você Ou não Fala com você O problema É se você Se submete Aquilo que ele Fala Para você Tem gente Que ouve Deus Mas não Se submete A ele E ele Ouviu E Deus Diz Não vai Os príncipes Foram embora Voltaram Novamente Com riquezas Com promessas Com vantagens E o olho dele Cresceu Cuidado Quando você Deixar Que as propostas Roubem você Do propósito Quando Te mostrarem Riquezas Facilidades E isso Te roubar Do teu propósito Da tua aliança E sabe O que ele fez Ele voltou A orar Ué Por acaso Deus muda de ideia Por acaso Deus ia Não E Deus disse Porque o coração dele Já estava no engano Vai E ainda no meio Do caminho O Senhor Coloca um jumento Coloca um anjo Que ele vê o anjo Pra tentar parar A gente precisa entender Que Pra viver Velocidade Na presença De Deus E um tempo De aceleração Eu preciso Aprender a obedecer Rápido Eu preciso Obedecer Logo Que Deus Fala Eu preciso Me submeter Logo Sabe É isso Que Deus Tem falado Comigo Que ele Vai trazer Um tempo De aceleração Sobre as nossas Vidas Ele vai trazer Um tempo Em que você Vai viver Em um ano O que você não viveu Nos últimos Cinco anos O Senhor Vai trazer Um tempo De aceleração Uma irmã Pegou Quem vai pegar Deus Vai trazer Um tempo De aceleração Sobre a tua Vida No ano Ela falou Ela falou Eu quero Eu quero vestir Aquilo que vai Agradar Ao rei Ele escolheu Aquilo que Mais agradaria Ao rei E a bíblia Diz Que quando Eu me movo Por aquilo Que o espírito Santo Me diz E não Por aquilo Que as pessoas Me falam Não Por aquilo Que está Na moda Mas quando Eu me movo Por aquilo Que vem dele Eu não Vou me mover No engano Eu não Vou me mover Nas emoções A gente vive Um tempo Em que a gente Não vê mais gente Tanto endemoniada Aí Sabe por quê? O diabo está trabalhando Aqui Na mente Na mente Ataques Na mente Prisões Na mente Cadeias Na mente E Deus está dizendo Quando você se mover Por mim Você não vai se mover Pelos seus sentimentos Você vai se mover Pela minha palavra E quando você se mover Pela minha palavra Você vai fluir Na tua identidade Que a Bíblia diz Que aqueles que são Guiados pelo Espírito Esses sim São filhos De Deus Quando você se guiar Pelo Espírito Você Será filha De Deus E a Bíblia diz Que chegou a hora Dela se apresentar E no versículo 17 Diz E o rei Amou A Esther Mais do que A todas as mulheres Você pode imaginar O senhor dos exércitos Naquele grande dia Nas bodas do cordeiro Ele olhando pra você E dizendo Você é minha filha Amada Que floresceu No deserto Que floresceu Na escassez E porque aprendeu A florescer No deserto O palácio Não roubou A presença de você As riquezas Não roubou A presença de você As vantagens As vantagens Do palácio Não roubou A adoração De você Porque quem floresce No deserto Também vai florescer Nos palácios Que Deus te colocou E eu te convido A você ficar de pé Em nome de Jesus Sabe Pra florescer É necessário Deixar o senhor Construir em nós Raízes E a raiz Fala daquilo Que não é aparente Aquilo que não é visto E Deus está Construindo você Muito mais Por dentro Do que por fora Deus está Construindo raízes Em você E dizendo Vai chegar a tua vez Sabe por quê? Porque você Esperou o tempo De ter raízes Josué Pra ser o líder De Israel Ele esperou Treze anos Jesus O ministério Mais importante Da terra Ele esperou Trinta Anos E teve Três anos De ministério Que foi o mais Impactante E às vezes Você fala Deus Por que na minha vida Está demorando Um tanto? Não Eu estou te preparando Pros lugares Que eu tenho Pra você Eu estou te preparando Pra você Florescer Aonde você For plantada Eu estou te preparando Eu estou te preparando Pra mesmo Diante Da tempestade A tempestade Não vai Parar Você Amém? Eu te convido A você Fechar seus olhos E cantar E cantar Comigo Essa canção E eu creio Que Deus Vai Fazer na tua Vida Um novo Templo Quando você Se submeter Ao processo E dizer Deus Não mais Do jeito Que eu quero Não luta Com Deus Não resista Não seja Uma resistência A voz De Deus Fala Senhor Eu vou Me posicionar Do jeito Que o Senhor Me quer Eu vou Me posicionar Prontamente Pra ser Um canal Teu Deus Eu vou Me posicionar Pra fluir Pra florescer Eu vou Me posicionar Hoje Espírito Santo Egai Santo Espírito O que o Senhor Quer de mim O que o Senhor Espera de mim Como o Senhor Quer me usar Pra tua missão Na terra Como o Senhor Quer me usar Pro teu projeto Na terra Como o Senhor Quer me usar Pra avivar A minha igreja Como o Senhor Quer me usar Deus Fala pra ele Aí Fala pra ele Aí Deus Pode trocar Minhas vestes E Deus Vai te dar vestes Para um novo tempo Vem me visitar Hoje Aqui Eu quero conhecer Mais de ti Espírito vem Espírito vem Espírito Santo Espírito vem Espírito vem Espírito Santo Fala isso Eu quero viver Algo novo Faz meu coração Arder De novo Fazendo todo medo Desaparecer Trazendo sobre mim Um novo amanhecer Eu quero viver Vem me visitar Hoje Aqui Você pode orar Assim Eu quero conhecer Espírito vem Espírito vem Espírito Santo Espírito vem Espírito vem Espírito Santo Eu quero viver Algo novo Faz meu coração Faz meu coração Faz meu coração Fazendo 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 Desaparecer Eu quero viver Algo novo Faz meu coração Algo novo Faz meu coração Faz meu coração